Olá! Estamos iniciando mais um programa e hoje eu vou rechear o seu sábado com uma receita de leite condensado diet. Você pode fazer um brigadeiro, você pode colocar na salada de frutas ou até mesmo comer puro. É isso aí, um leite condensado diet. E olha só o que vai ter na nossa atividade física hoje. Olha só esse esporte! É isso aí! Hoje você vai saber um pouquinho mais sobre o jiu-jitsu. E olha só, na nossa entrevista hoje eu recebo aqui a psicóloga Juliana. Ela vai falar de um assunto muito importante, que vale a pena você aí parar. Para de fazer o que você está fazendo, preste atenção. Ela vai falar sobre drogas e ela trabalha há 11 anos no atendimento de pessoas com dependência química. Então é importante a gente ouvir essa experiência para que a gente possa evitar que as nossas crianças trilhem aí por um caminho que não é o que a gente espera, tá? No quadro tirando as suas dúvidas, já que a gente falou em leite condensado diet, a pergunta é a seguinte. A pessoa que tem diabetes, ele pode fazer, ele pode se submeter à cirurgia reprativa, que é a cirurgia para correção da visão? Estamos no ar com mais um programa por você! Para iniciar o programa hoje eu convidei a psicóloga Juliana. Nós vamos abordar um tema muito importante. Bom dia Juliana! Bom dia! A Juliana trabalha há 11 anos no atendimento de pessoas com dependência química, não é Juliana? Isso mesmo! E diz uma coisa para mim, Juliana, de antigamente para os dias de hoje, tem aumentado a procura, tem aumentado esses problemas com drogas? É, o que a gente percebe é que hoje fala-se mais. E eu ia falar isso em questão da mídia, mas é isso mesmo? Fala-se mais ou aumentou mesmo? É, o que eu acredito é que hoje a gente tem mais acesso à informação. E anteriormente as pessoas, a droga, principalmente as ilícitas, né? Elas viam como uma forma mais proibitiva mesmo, né? Hoje, apesar de ter a proibição, as pessoas talvez não tenham mais esse pudor muito de esconder isso. Então a gente tem novas drogas aparecendo aí, né? Então outras questões também relacionadas a esse acesso que a gente falou. Não só o acesso à informação, mas também o acesso ao consumo, né? A oferta. Você, né? Nesse seu período de experiência, você acha que dá para você caracterizar assim uma idade crucial, perigosa, aonde essas crianças, adolescentes dariam início para isso? É, a gente tem que entender que não é só o porquê que esse adolescente, né? É a fase mais que a gente chama de risco. É, eu já ia chegar no porquê também, né? Na verdade o que a gente precisa entender é o que leva esse adolescente, né? Então, desde a infância a gente já pode prevenir, né? Essa questão da dependência, quando a gente olha para essa criança e oferta a escuta para ela, e oferta um olhar diferenciado para essa criança. Você acha que isso já é uma forma de prevenção? Sim, quando você permite o acesso da criança a lugares onde ela possa se sentir pertencente a um grupo, seja através da cultura, seja através do esporte, você está já... Ou seja, você está ocupando essa criança. Seria mais ou menos isso? É. Existe um ditado, né? Diga-se de passagem, que agora é da minha bisavó, que ela dizia que cabeça ociosa é oficina do diabo. É, na verdade, desde a pequena infância, a gente tem que começar a embutir essas crianças ao pertencimento desse grupo, né? Isso fora do primeiro núcleo social, que é a família. Que é a família, sim, porque aí depois desse momento, ela começa a sair e a ter novos amigos, né? Novos contatos, e é aí que ela tem que ter essa estrutura familiar e esses novos contatos são uma coisa para o bem, né? Seria isso que você está dizendo. Sim, exatamente. Que é a questão de esporte. Sim, né? Espaços de cultura, espaços de lazer, né? Se isso é proporcionado desde o mais pequeno, desde a criança, você está fazendo com que ela extravase, com que ela procure, como vamos dizer, mecanismos bons, né? De trazer mesmo, né? Então, assim, por essa experiência que você tem com essas pessoas, né? Você acha que faltou tudo isso para eles? Esse seria um dos pontos que levaram essas pessoas a tomar esse caminho? É, o que eu tenho percebido, eu trabalho com adultos, né? Adultos dependentes, né? Eu vejo que faltou um olhar para essa pessoa que está lá, né? Um olhar de algo que podia estar associado a uma outra patologia psíquica, como talvez uma hiperatividade, um déficit de atenção, um transtorno ansioso, alguma coisa que ficou ali mal resolvido, mal cuidado na infância e na adolescência. Ninguém observou, ninguém olhou, também acredito que nem imaginou que pudesse acontecer um negócio desse. Sim, sim. E aí isso foi passando. E aí a criança também não tem essa percepção de si, né? Ela precisa que o outro olhe para ela e vá percebendo as dificuldades dela. O adolescente é a mesma coisa, né? A gente acha que a adolescência já é uma fase por si só difícil, de mudança, né? Do corpo, dos pensamentos, das ideias, né? Mas aí o outro que está ali ao lado, que é alguém da família, precisa olhar para ele, né? Precisa acompanhar esse desenvolvimento. E está sempre atento, né? Sim. Está vendo, gente? Quantas informações importantes e como é grande, cada vez maior a nossa responsabilidade, né? Sim. Agora, para a gente encerrar então, Juliana, você poderia deixar um recado para os nossos telespectadores e principalmente assim, dá para dizer para os pais, né? Para os responsáveis, quais seriam os primeiros sinais que essa criança ou adolescente começariam a apresentar para que a pessoa tivesse esse alerta? O importante mesmo é o que você falou. Não deixe que chegue lá, né? É. Uma coisa assim, algumas coisas que a gente tem, alguns fatores, né? É multifatorial, não é uma coisa que definiu, né? Mas uma coisa importante, a primeira que a gente vê é a questão biológica e hereditária, né? Que a gente carrega muitas vezes sem saber. Então aquilo, né? Que vem dos nossos pais, dos nossos avós, né? Já é uma carga hereditária. Então se a gente já tem um dependente químico na família ou um dependente alcoólico, que a gente veja como um primeiro sinal de alerta. O segundo sinal é a questão do nosso ambiente social, do primeiro ambiente social desse adolescente, que é a família. Então se é muito, né, frequente o uso, ou até abusivo por parte daqueles que convivem com esse adolescente, o uso de alguma substância, então isso é um outro fator, né? O terceiro fator é aquele fator além da família, que já parte para a sociedade. Então os amigos, os lugares onde essa pessoa, esse jovem convive, né? Os lugares dos quais ele frequenta, né? Então esse é o terceiro fator. E o quarto fator, que a gente já falou um pouquinho, que é a escolha desse jovem, né? Nessa fase de experimentação, que é a fase da adolescência. Só que aí é muito subjetivo de cada um. Por isso que esse quarto fator, eu acho que deve ser mais olhado, mais cuidado, no sentido de que a fase da experimentação no adolescente, ela vai acontecer. Por que que alguns se tornam dependentes ou fazem uso abusivo das drogas e outros não? Então esse olhar subjetivo para cada um é muito importante, né? E buscar, né? Ajuda, né? Eu sempre coloco assim, se eu puder dar um recado, é para os pais e para aqueles com que... Os responsáveis, no geral, né? Isso. Que procurem ajuda. Porque o que é proibido é usar a droga. Falar sobre o assunto não é proibido. Então buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra é o primeiro passo para que a gente possa olhar para isso, né? Sem preconceitos, né? Porque isso, hoje em dia, como você falou, está muito incidente mesmo na nossa sociedade, só que as pessoas ainda têm muito preconceito. Bom, muito obrigada pela sua participação, viu? Acredito que deu para a gente escarecer bastante coisas para as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, você fala muito bem e conseguiu o objetivo do nosso conteúdo. Parabéns. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e olha só, no próximo bloco você vai ter uma receita de leite condensado diet. Você pode colocar em frutas, é só aguardar, não sai daí não porque é rapidinho. Estamos de volta com o nosso quadro Receita Saudável, recebendo mais uma vez a Muriele. Bom dia, Muriele. Com mais uma receita com certeza deliciosa. É um leite condensado diet. Não é light porque tem diferença, né? Tem diferença. Tudo que é light tem 25%, menos 25% de cada componente. Um alimento diet, ele é isento de determinado componente. No caso esse, ele não vai ter o açúcar, né? Então até para quem é diabético... É diabético, justamente. E como é que a gente faz esse leite condensado, meu Deus? Olha, a receita, ela é muito simples, né? Nós vamos utilizar água, né? Vamos já começar a preparar. E assim, quando fala em leite condensado, a gente pode usar uma salada de frutas, aqui nós temos o morango, mas é possível fazer um leite condensado, fazer um brigadeiro com esse leite condensado? Olha só. Essa receita, ela é muito legal porque ela é uma base para outros doces que vão um leite condensado normal. Lembrando também que tem uma diferença de caloria enorme. Enorme. Nós temos aqui 150 ml de água quente, tá? Meia xícara de chá de adoçante culinário em pó. Uma xícara de chá de leite em pó desnatado. Uma colher de sopa de óleo de coco. Então para o modo de preparo, primeiro a gente coloca a água, tá? É só acrescentar a água. Não tem que estar quente, nada? Ela está morna. Está morna. Ela está morna. Ah, é bom que ela esteja morna. Justamente, faz parte do processo. Vamos acrescentar o leite em pó, o óleo de coco, que é uma gordura muito boa, termogênica. Que também auxilia no emagrecimento, na imunidade. E agora é só bater. Só bater. Só. Ele vai ficar um pouquinho mais líquido. Se você for fazer o leite condensado, para utilizar no momento que você já quiser ele mais grossinho, essa quantidade de 150 ml de água, o pessoal em casa pode diminuir para 100 ml. Mas como aqui nós vamos fazer um preparo e pode ser usado depois, eu prefiro fazer assim com 150 ml de água. Ele fica mais líquido. Até o aproveitamento para ele sair daqui, aí ele fica um pouco mais líquido. e você deixa em refrigerador. Não vai para o fogo nada? Não. Você vai deixar na geladeira e ele vai chegar no ponto. E ele vai ficar bem cremoso. Ah, tá. Olha só. Bem cremoso. Vamos ver a consistência quando ele está agora, né? Agora ele fica um pouco mais líquido. E depois ele vai ficar bem cremoso. Muriel, então o certo agora é ele ficar 8 horas na geladeira, para ele ter aquela consistência do leite condensado. Tá, mas gente, eu não vou ficar sem provar, porque eu quero saber o sabor, né? Isso também. O sabor não vai mudar? Não. O sabor não vai alterar em nada. Até com essa consistência... Por exemplo, eu vou fazer um brigadeiro. Eu vou esperar ele ter a consistência para poder fazer o brigadeiro. Ou preparar da maneira que eu te falei, diminuir a quantidade de água. Olha só. Gente, é perfeito. Super docinho. Muriel, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E nós vamos agora para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Falando em diabetes, né? Que você falou em diabetes. O Dr. Claudio, oftalmologista, vai responder a seguinte pergunta. A pessoa que tem diabetes, ele pode se submeter à cirurgia refrativa, que é a cirurgia para a correção da visão? Bom dia, Dr. Claudio. Tirando Suas Dúvidas. Oferecimento. Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com você e no seu programa, ainda mais uma vez. Vamos falar hoje sobre diabetes e cirurgia refrativa. O paciente com diabetes pode fazer cirurgia refrativa? Cirurgia para a correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo? Pode. Com certeza pode. É claro que o paciente precisa ter uma instabilidade da curvatura glicêmica. Ele não pode ter alterações glicêmicas. O paciente tem que manter o diabetes controlado, uma vida saudável, para que o grau do paciente possa estabilizar. O paciente, quando tem a glicemia muito baixo, abaixo de 70 ou acima de 130 ou 140, a refração, ou seja, o grau do paciente modifica. Ele pode ficar mais míope, pode ficar mais hipermétrico. Então, o paciente com diabetes controlado, ou seja, controlado pelo endocrinologista e ele também controlando, fazendo a dieta, alimentação adequada, ele pode ser submetido a uma cirurgia refrativa sem problema. Obrigado e bom dia a todos. Obrigada, Dr. Cláudio. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai saber tudo sobre o jiu-jitsu. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e hoje no nosso quadro de atividade física você vai conhecer uma luta, jiu-jitsu. Vamos saber os benefícios, o diferencial, vamos saber tudo sobre o jiu-jitsu. Confira. Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta. Sou Montanha, professor de jiu-jitsu, aqui do Ministério PIB, aqui de Arasatuba. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre os benefícios do jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu vai levar para a sua saúde, o seu desempenho, até mesmo no seu serviço você vai ter uma melhora. Você não obedeceu o professor aqui dentro, ele não serve para treinar. Temos mulheres treinando, temos famílias treinando. Estamos aqui um pouco para falar dos benefícios que ele vai trazer para a sua saúde. Para você ter uma ideia, sete minutos, que é a parte do treino, da luta, do rola, você gasta equivalente a uma hora de esteira. Então é um gasto muito grande para perca de barriga, para pessoas que querem emagrecer, para as mulheres que querem emagrecer também. É muito bom e vamos demonstrar um pouquinho dessa arte para vocês. É isso aí, Maito. Espero que vocês tenham gostado. Nossa academia está aberta para quem quiser treinar. Para quem for de fora, procure uma academia especializada, com profissionais capacitados. E fica aqui o convite para você vir aqui fazer uma aula de defesa pessoal mais voltada para as mulheres. Ok? Importa! Que Cristo cresça e eu diminua! Obrigada Sérgio, Alexandre, Montanha. Enfim, obrigado a todos vocês que participaram dessa matéria. E olha, como vocês mesmo escutaram a psicóloga falando aqui hoje, como é importante que a gente ocupe, ocupe o dia a dia, ocupe a cabecinha das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então é muito importante que eles façam uma atividade física, que eles façam um esporte, ok? Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Fique com Deus. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Falei certo? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Vou apresentar para vocês uma matéria que nós gravamos sobre o jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Uma coisa ruim de falar. Jiu-jitsu. 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 Jiu-jitsu.